São dos melhores comunicadores do estado, fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora, a rádio no papel do Brasil. A partir de agora, Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Para falar como que funciona a questão de doação de sangue, se a doação pode ser feita aqui em São João, se não é feita aqui, se é feita em Juiz de Fora, como que é esse procedimento. Mas, primeiramente, cumprimento aqui o Israel Maltique, que está na nossa mesa de áudio agora. Bom dia, Israel Maltique. Bom dia, Emerson de Paula. Bom dia aos ouvintes 97, aos nossos convidados. É um prazer estar aqui. Hoje, 16 de março. Estamos com metade do primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano? É, pós-carnaval. Ah, tá. Primeiro mês do ano. Tá engraçadinho hoje, né? Então, tá bom. E vamos lá com a nossa entrevista de hoje. Como eu gosto de falar sempre, né? O nosso bate-papo. Como eu estivesse numa roda de amigos aqui, pra gente conversar, pra gente... Entender. Entender, trazer as informações. Claro que os ouvintes podem participar pelo telefone 3261-1344. Podem participar também pelo nosso WhatsApp, que é o 9909-1344. Infelizmente, hoje, né? O doutor Santos também participaria. Ele, que é o médico responsável desse comitê. Aconteceu imprevisto, de última hora. Não pôde comparecer. Quem sabe dá tempo ainda dele chegar. Doutor Carlos Alberto Santos, né? Mas aqui dos nossos estúdios, nós temos o Alexandre Campos Alves. Ele é técnico em patologia clínica, coordenador do setor e responsável pelas captações de doadores de sangue. Ô, Alexandre, bom dia, viu? Seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem. Fala mais pertinho, Alexandre. Isso. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Tudo jóia. Tudo bom, meninos? Seja bem-vindo, viu? Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui pra tirar dúvidas de qualquer... de qualquer dúvida levada pra gente, a gente tá aqui à disposição. Ok. E cumprimento também a Mônica Alves Oliveira, enfermeira-chefe, responsável aí pelas transfusões. Ô, Mônica, seja bem-vinda, né? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. Eu, meu nome é Mônica, né? Sou enfermeira do Hospital São João, trabalho nas clínicas lá e sou responsável pela hemotransfusão dentro do Hospital São João. E ajudo, Alexandre, na captação de pacientes, pacientes não, de pessoas, pra poder ir pra juiz de fora pra fazer a doação. É. A gente vai até falar disso, né? Qual que é a dificuldade que São João encontra? E não é culpa aqui de São João. Inclusive, ano passado, 2020 também, eu tentei trazer alguém aqui do Hemominas pra entrevista. É difícil, porque eles têm dificuldades, é um pessoal com, aliás, é um órgão com pessoal muito reduzido. Eles têm outras cidades, essa questão de captação de sangue, os doadores vão lá nessa cidade pra doar. E eu perguntei, mas por que não faz aqui em São João? É tão perto, mas não é tão simples assim. Inclusive, ano passado, eu fiz entrevista com duas pessoas do Hemocentro Juiz de Fora, por telefone, porque não tem como a gente ir, a gente não tem veículo pra ir. Permite ver a dificuldade que esse povo enfrenta. E, com certeza, as dificuldades também aqui em São João e Pomoceno. Mas, o Alexandre e Mônica, né? Começando com o Alexandre, o que é esse comitê, né? Quando foi formado, como que funciona esse comitê transfusional aqui em São João e Pomoceno? Sim, para a gente entender, o comitê é transformado por profissionais de diferentes áreas dentro da instituição, lá no hospital, pra fazer um levantamento, um controle de qualidade do serviço, onde tem um médico, o enfermeiro, o técnico, um bioquímico e técnico de enfermagem e motorista e alguém da administração. Então, mas todos não podem vir com motivo X e tem reuniões mensais, todo mês uma reunião pra ver qual o problema que teve, se teve alguma intercorrência, alguma reação transfusional, se teve algum problema entre a equipe. São os problemas do dia a dia, a gente tentar reduzir o mínimo possível de... O comitê que faz as suas reuniões, né, vamos dizer, periódicas, pra ver o que que tá acontecendo, o que que deu de errado, o que que pode melhorar, né, qual que é a dificuldade que a pessoa encontrou, você disse aí, tem motorista, então, motorista específico, né, tem que ir de fora agora buscar isso ou buscar aquilo, né, então tem essas coordenadas todas, né, Alessandro? A gente tem, todos são capacitados, pelo hemocentro de Juiz de Fora, faz um treinamento anual, todo ano tem que fazer uma capacitação, entendeu? E tem o motorista, específico, a gente tem até dois, pra de reserva, né, tem alguns também, que até da prefeitura... Ficam de prontidão se tem necessitar, mas tem o treinamento também, né? Tem o treinamento que tem que fazer, às vezes não tem como fazer anual, porque eles são muito corridos, não tem jeito, mas eles têm o treinamento, eles estão cientes de como funciona, como agir em algum evento adverso acontecer no meio do caminho, eles sabem como proceder, que tem todos os parâmetros. e é isso. Muito bem. Ô Mônica, e você como a enfermeira-chefe, né, e responsável aí pelas transfusões, né, como é que é o seu dia-a-dia lá, né, nesse comitê também? Então, é, lá funciona assim, a gente recebe... Fala mais pertinho do microfone, Mônica. A gente recebe a prescrição, o médico pedindo pra fazer a transfusão. Aí vai... aí eu comunico com o Alexandre pra gente fazer uma análise do exame de sangue. Sim. Se o exame de sangue tiver... aí o Alexandre... Compatível, né, Alexandre? O Alexandre liga pro Hemominas e o Hemominas vai liberar a bolsa ou não. Não é a gente que libera. Tem todo um protocolo pra ser liberada uma bolsa. Aí o Hemominas liberou, o Alexandre vai lá, colhe o sangue, faz a prova cruzada da bolsa que a gente tem. E a gente não pode também agora mais ter um número excessivo de bolsa. A gente tem que ter o mínimo de bolsa, porque o Hemominas não está liberando por falta de doadores. Você queria perguntar, tem hoje, tem bolsas que ficam armazenadas aqui em São João. Mas não são um alto... Um alto nível. Não. Na verdade, a gente... posso falar? Pode. Pode. Na verdade, a gente tem... a gente já tem... O Alexandre fala baixinho. Desculpa. Eu tenho que pegar isso, né? Tem que falar mais alto. E fala pertinho. Eu estou... vou chegar lá. Vai chegar. O que acontece, meninos? Hoje a gente tem a agência transfusional. Antes a gente era assistência... assistência de transfusões. O que acontece? Desde 2014, a gente já tem as bolsas tocadas, tem equipe, tudo qualificado direitinho. Porque foi implementado, foi complementado dentro da... Vigilância. 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 Vigilância vem todo ano, vem fazer as inspeções, vê tudo direitinho. E o que acontece? A gente tem as bolsas, que é igualzinha a nossa amiga Mônica falou. O que acontece? A gente tem um limite... Baixo. Baixo de ser estocado. Por quê? Pela demanda muito alta, o juiz de fora é grande. A demanda lá é muito maior que aqui. E, por causa da Covid, reduziu o mínimo possível do mínimo, entendeu? Aí a gente vai e pega algumas bolsas, porque essas bolsas também, o que acontece? Ela tem validade. E ela tem que ser devolvida antes do tempo de vencer. Para lá, em juiz de fora, conseguir utilizá-las para não ter desperdício, para não jogá-las fora. É isso que eu vou perguntar já já, depois do intervalo, dessa questão de validade. Porque tem o mínimo do mínimo. Mas, se não precisar, isso tem validade. O sangue é dividido em três partes de um doador. Então, ele é dividido em três partes. A gente vai entender sobre isso também. Me lembro, quando conversei com a representante lá do Emominhas, ela fala que o problema é que nós precisamos de doadores todos os dias. Porque tem material que ele se deteriora com muita facilidade. Então, a gente tem que ter isso aqui. E, mesmo assim, falta doadores. Então, a gente vai entender, inclusive, depois de falar dessa captação de doadores aqui em São João. 11 horas e 20 minutos. Eu vou para o intervalo com o oferecimento aqui da Unimed, Unimed São João Nepomuceno. Oferecendo a você o maior e melhor plano de saúde da América Latina. Você pode ter Unimed, por exemplo, na sua empresa. É porque tem plano empresarial. Você pode ter Unimed para você, para a sua família. Plano individual, plano familiar. Plano familiar tem desconto que chega a 15%, viu? E a carência é zero para consultas e exames simples. E a redução de carência para exames especiais. Você pode fazer também a portabilidade. Você tem um plano de saúde aí, não está agradando dele, está te dando dor de cabeça e quer trocar de plano de saúde. Você tem a oportunidade, a possibilidade de fazer a portabilidade. Como a gente faz portabilidade de banco, faz portabilidade de chip de celular, de operadora. Você pode fazer a portabilidade também da sua operadora de saúde. Unimed São João Nepomuceno. Em Juiz de Fora, são seis hospitais credenciados e o hospital próprio Unimed. Esse é o mais moderno de toda a nossa região. Inclusive, atende 24 horas por dia. Da carência zero, é assim que eu digo sempre, né? Você fecha hoje com a Unimed. É o tempinho de fazer a sua carteirinha, né? A carteirinha verde lá, Unimed. E amanhã você já consulta e faz os seus exames simples. Isso que é a carência zero, tá bom? Dá uma ligadinha pra lá. 3, 2, 6, 1, 15, 16. 3, 2, 6, 1, 15, 16. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Tá almoçando aí? Aí deu aquela vontade de comer um doce, daqueles bem saborosos. Então, eu vou dar a dica. É o doce gostinho da roça. Por que tem gostinho da roça? Porque ele é feito no tacho de cobre, mas aqui é com toda a higiene, né? O pessoal fala assim, mas o tacho fica aquele negocinho verdinho lá, né? Não, não tem isso não. É tudo bem higienizado, né? Muito bem limpo, com muito carinho, feito pra você. Aí dá o doce, o verdadeiro gosto lá da roça, né? Da casinha da vovó. Feito num tacho de cobre e no fogão a lenha. Aí formou, né? Juntou a fome com a vontade de comer. E você vai saborear essa maravilha. Você vai encontrar o doce gostinho da roça ali no Salão do Moisés, na rua Getúlio Vargas, número 93. Ou você pode ligar também pra fazer as suas encomendas. Você fala com o Odete ou com o Moisés de Freitas. 3261-1099. 3261-1099 é o doce gostinho da roça. 11 horas 23. Vamos pro intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora Se você busca dar um up na relação, o estimulante sexual é sua melhor opção. A fórmula possui ativos naturais que podem ser utilizados tanto por mulheres como por homens, ajudando a tratar a impotência e aumentando a libido. Entre em contato com um de nossos farmacêuticos e saiba mais. Bela Farma Manipulação e Drogaria, em São João Nepomuceno. Rua Doutor Péricles Vieira de Mendonça, número 120. Telefone 3261-3383 ou WhatsApp 99940-3383. Bela Farma em Descoberto. Praça Sebastião Teixeira Lopes Lima, número 22. 3265-1212. Agora, produtos de limpeza e toca para a limpeza do carro que toca para a limpeza da piscina. E no comando de ataque, muitas novidades e variedades para a limpeza residencial e industrial. Vem substituição aí. Sai bactérias e entra produtos de limpeza exclusivos da Agora, produtos de limpeza. Agora, produtos de limpeza. Rua Capitão Brás, 41, a Rua do Operário. Gol do Atinheiro Cristiano. Agora, produtos de limpeza. 999-312-500. Difusora. 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 Cerveja. Cerveja Itaipava, 550 ml. 2,99. Biscoito Choquer, 2,99. Biscoito Maisena Marilã, 4,19. Guaraviton, 500 ml. 2,99. Água sanitária mais. 5 litros. 7,99. Santo Antônio Supermais é o gigante da economia. Supermais. Uai, Bianca. Onde você foi com a Marilinha, hein? Uai, meu filho. Tá todo mundo falando que o Geraldão tá arrancando os cabelos. Ela quis ir lá conferir, né? Ela ficou encantada com o atendimento, com os lustres, tomadas e tantas coisas lindas que tem lá. Lá tem toda a parte elétrica e energia solar, menino. Elétrica Geraldão. Avenida Tiradentes, 212 atrás do Supermais. 3,261-4581. 9,99-367-620. Ou 9,99-37-8772. Difusora. Tentacion Modas e Presentes. Uma loja completa preparada para receber você. Roupas, brinquedos, papelaria, muitas rasteirinhas e outras variedades de calçados. Tentacion Modas e Presentes. O sex shop mais completo da cidade. Funcionando de segunda a sexta, de 8 às 19 horas. E aos sábados, de 8 às 18 horas. Tentacion Modas e Presentes. Rua Governador Valadares, 74, em frente à Caixa Econômica Federal. WhatsApp, 98811-8812. Autoposto Padrão e Posto Chafariz. Combustíveis Petrobras. Aqui tem qualidade. Abasteça seu veículo, ganhe uma ducha e tome nosso delicioso cafezinho. Autoposto Padrão e Posto Chafariz. Qualidade Petrobras. Difusora. Difusora. Alô você do campo e da cidade. A Casa do Compadre está com uma promoção imperdível. No Simparic e Nexgard. Preço absurdamente bom. Vá até a Casa do Compadre. Na Rua Prefeito Najib Camila Iupi. Ou ligue 3261-2919. Casa do Compadre. Rações e medicamentos veterinários. Pode parcelar em até três vezes no cartão. Funcionando a partir das seis horas da manhã. É a Casa do Compadre. Lucasas Materiais de Construção. Todo material para a sua obra. O melhor bloco de cimento da região. Neste ano de 2022, a Lucasas Materiais de Construção tem muitas novidades para você que vai construir ou reformar. Lucasas. Ligue 3261-3535. Rua Expedicionário Garcia Lopes. Ali atrás da Santa Marta. Lucasas. Materiais de Construção. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE Gente, onze horas e vinte e oito minutos, estamos recebendo aqui nos estúdios, né? A Mônica Alves Oliveira, enfermeira-chefe, responsável pelas transfusões aqui no Hospital São João. O Alexandre Campos Alves é técnico em patologia clínica e coordenador do setor, né? E responsável pelas captações de doadores. Doutor Santos também, que é o médico responsável, viria, não deu tempo de vir, previsto aconteceu aí, mas vamos levando aqui com todas as informações, né? Você vai ficar sabendo de tudo. A gente estava falando aqui, o Alexandre e Mônica, sobre os protocolos, né? Porque a gente vê muito isso em filme, né? Não sei nem se funciona, mas é só pra gente ilustrar aqui, né? A pessoa está lá perdendo muito sangue, o rapaz pega lá um coco desse lá, pega uma mangueirinha qualquer e fura a mangueira e fura a veia e põe água de coco na veia e fala, gente, que é aquilo. Já vi muito isso também da pessoa tirar o sangue dela e colocar direto no braço da outra, não é assim que funciona a coisa. Então tem esses protocolos a serem seguidos, não sei, talvez antigamente fosse assim. Você está assistindo Grey's Anatomy demais, menino? Não, eu não assisto isso, não. É porque, né, transfusão de sangue, pega o sangue ali do Zé e põe no Jão lá que dá tudo certo. Não, as coisas não funcionam assim. Tem toda uma responsabilidade, inclusive por causa de hepatite ou outras doenças que possam estar presentes no sangue. Inclusive muitas pessoas até descobrem que tem alguma coisa ou que já teve até hepatite, quando vai doar sangue e chega lá e fala, você não pode doar, que às vezes a pessoa não sabia e vem lá, você tem hepatite ou teve hepatite, tem que fazer algum tipo de tratamento, coisa assim. Então tem que seguir esses protocolos. Eu disse que o sangue, ele é dividido em três partes, não, ele é dividido em quatro partes. Então a pessoa que doa sangue, ela salva quatro vidas. É isso, quem que pode falar pra gente desses protocolos? Você fala aí, Mônica, depois a Alexandre completa ali, vamos lá. Então, pra gente ser doador de sangue, a gente precisa passar por uma triagem. Sim. Então eles são um pouco bem exigentes. Por quê? É caro, o custo pra eles é caro deles, se eles não cobrarem essa triagem, muito bem feitinha, quando chega lá nos exames e descobre que a pessoa tem uma HIV ou uma hepatite, perdeu todo aquele trabalho, então assim, é um custo muito grande pra eles. Por isso que eles fazem essa triagem. Quando a pessoa não sabe, de qualquer maneira, essa triagem é feita antes? Antes. Mas depois tem também todos os testes feitos com o material doado pra conferir, né? Porque às vezes tem gente que fica revoltado, que chega lá no Emominas, tá todo entusiasmado pra ir, vai com a maior boa vontade, chega lá, eles perguntam, você tem uma parceira fixa? Não. Aí ele já te elimina. Já. Já te elimina de cara. Mas assim, as pessoas têm que saber responder. Às vezes, mas eu não tenho uma parceira fixa, mas eu não tenho um parceiro por enquanto, né? Sim. Passar a informação. Dependendo do remédio que toma, também não pode fazer doação. Se tiver abaixo de 60 quilos, né, Alexandre? É, né? 50 quilos. Abaixo de 50 quilos? Não pode doar. Se for de menor, tem que ir com o responsável. Acho que a partir dos 16 anos já pode fazer, mas tem que ter um responsável, né? Então, tem toda uma triagem. Aí faz um teste lá, você faz um teste de anemia lá. Se tiver baixo também, você não... Não pode doar. Não pode doar. E muitas vezes você não sabe que você tem anemia, porque você chega lá, um teste muito rápido, é tipo de glicemia. Diabetes, tem que estar muito controladinha. Quem tem ou diabetes pode fazer a doação e quem é hipertenso também, porque essas pessoas tomam alguns medicamentos, né? Então, dependendo dos medicamentos. Tem uma lista de medicamentos lá que se você tomar, você não pode fazer. Eu acho que o diabético não pode, de maneira nenhuma, porque... Até um ano, tem um tempo. Se você fez cirurgia... Vamos lá, vamos lá, Luciano. Eu falei em off que não saiu... Para quem fez tatuagem, por exemplo... Tem um tempo de carência, né? Tem um tempo de carência, um ano. Cirurgia também. Cirurgias. Tem vários detalhes. Sim, tem uma lista, tem uma lista muito grande. Eu acho que isso que... Isso aí impede muito... Infelizmente, impede pessoas que querem... E desmotiva as pessoas também, que eles levam aí as pessoas também. Chega e... Chega um pouco chateada, revoltada e começa a levar para o público. E o público não entende e acaba afastando, não vai lá, não faz o nosso dever de casa, né? Aí, o que acontece? A lista é muito, muito ampla. Mas o mais básico, o que acontece em questão do diabetes? O diabetes, o tipo 1, não tomando insulina. Ele pode doar sangue. O tipo 2, que é, infelizmente, usuário, portador de insulina, não pode doar sangue. Tem diabetes tipo 1 que, infelizmente, já estão usando insulina. Ele também vai ser impedido de fazer a doação. Então, quem faz o uso de insulina, infelizmente, não pode fazer a doação. O bem-estar da pessoa que vai doar, entendeu? Não é para quem vai receber, é para quem está fazendo a doação. E também, né, Mônica, também a tatuagem, a questão da tatuagem, eles caíram, o Emerson e o Maltice. O que acontece? Ele caiu para seis meses, mas, porém, uma observação. O que acontece? A pessoa, quando está ciente, sabe que fez a tatuagem dentro de seis meses. Se tem dúvida, é um ano. Se sabe que está dentro de seis meses, faz seis meses, entendeu? Aí vai dar consciência da pessoa. Tem o Covid também? Aí, no caso, entrou o Covid, que atrapalhou geral. Deu uma balançada feia no Brasil, em todo sentido, principalmente na área de sangue. É, e não é, a gente tem aqui o Hemo Minas, é o Hemocentro Rio de Fora, mas eu acompanhei São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Sim, para todo lado. Dos coordenadores, gente, pelo amor de Deus, vem doar sangue, está tudo controlado aqui. A gente, né, aí, assim, pede para ligar para o Hemocentro mais próximo. Sim. E, para fazer um agendamento, que a pessoa chega, tem um horário marcado, e tudo funciona no horário marcado, porque a pessoa tem um equipamento que vai doar sangue ali, então, geralmente, um horário, depois a pessoa tem que aguardar um pouquinho depois da doação, né? Correto. Mas não é uma coisa que fica o dia todo? Poucos minutos, né, Alexandre? Não, lá a triagem é rápida. Depende da quantidade para ser atendido. No caso, lá em Rio de Fora, é bem amplo, tem bastante funcionário, eu acho que atende, se não me engano, oito por vezes. E, para fazer a doação, até depois de passar da triagem toda, a triagem pega um pouquinho mais o tempo. Para a doação, varia muito do porte físico da pessoa, do calibre da veia, que, no caso, é de quatro a oito minutos. Quanto é rápido? Olha só. Enche a bolsa rapidinho, entendeu? E a pessoa sai, faz o lanchinho e é orientado para ir. Se for de outra cidade, oriente-se em não pegar o carro e vir. Espera um pouquinho, algumas horas. Pode dar alguma coisa, uma pressão abaixar, alguma coisa assim e evitar acidente. Geralmente é recolhido quanto em uma bolsa de sangue, né? Varia de trezentos a quinhentos ml. Não passa disso, né? Não, não passa. E essa recuperação, porque tem muita gente que fica com vontade de doar, o Alexandre e a Mônica, ela queria tanto doar sangue, mas eu morro de medo. Porque o sangue vai engoçar? Não existe. Isso é mito. Isso é mito. Tem vários mitos. É, tem os mitos, né? O sangue não engrossa, a pessoa não acontece nada. E a pessoa recupera rapidamente aquele sangue que foi doado. Ele é recuperado rapidamente, né, Alexandre? Os estudos falam que dentro de duas horas já está tranquilo. Volta ao normal, né? Porque o sistema imunológico mesmo vai trabalhando e vai recuperando fácil. Não faz diferença. Você tem que estar bem para doar. Sim. Depois passa por toda essa triagem. A gente falou aqui do hepatite, HIV, quem é soropositivo, ou hepatite também, quem sabe que já teve hepatite, né? Tem outras, do diabético, insulino dependente, esse também infelizmente não pode doar, tatuagem, seis meses, se tiver certeza. Se tiver um ano que a pessoa fez. Mas tem outras doenças, talvez, que a pessoa teve lá atrás, já não tem mais aquela coisa ali que possa impedir também dessa questão de doação, Alexandre? Você tem de cabeça aí para falar? Sim, eu tenho mais ou menos, ô Emerson. O que acontece? As pessoas que já teve sarampo, cachumba, essas doenças assim, dentro de um mês, passou... Está liberado. Está liberado. Resfriado, é dentro de uma semana, sim, está curado. Diarreia, também uma semana. Quem faz tratamento dentário também, depende muito, se for uma limpeza, esperar algumas horas. Se for fazer constatação, alguma coisa assim, que eu não sei muito bem da área, de uma semana a um mês. É porque aí não deixa de ser uma pequena cirurgia, né? Quem fez cirurgia, por exemplo, tem que aguardar um certo período. Tem que aguardar pelo menos três meses. Três meses, né? É porque tem a recuperação da cirurgia, a recuperação... Depende da cirurgia, tem cirurgia que nem pode. Cardíaco, cardiopata não pode, não pode doar sangue jamais. Ah, é? Aham. Então, estou arriscado da lista mesmo, viu, Jean Amaltique? Você fez? Estou arriscado da lista. Não pode, infelizmente. Não, não, coisa não é mais... Não dá nada, diabético, hipertenso. Meu Deus do céu. Eu estou junto com você, né? É, não pode não, né? Você ajuda a fazer o trabalho já... É, eu estou contribuindo de outra forma. Gente, eu vou para mais um intervalo, onze horas e trinta e nove minutos, falando aqui sobre o Comitê Transfusional de São João de Pomoceno, a Mônica Alves Oliveira, enfermeira-chefe, e o Alexandre Campos Alves, ele que é o responsável aí pelo setor de captações de doadores, ele também é técnico em patologia clínica, falando dessa captação de doadores, vão falar já já como que você pode doar, inclusive tem mensagem de ouvinte, você pode participar também pelo 3261-1344, quer conversar aqui com o pessoal, né? Pode ficar à vontade, fala ao vivo com a gente, 3261-1344, ou você manda mensagem pelo WhatsApp, 999-09-1344. O oferecimento é da Viticidade Rede Minas, todo mundo confia, a Viticidade Rede Minas que tem para você móveis eletrônicos, eletrodomésticos, sempre com o menor preço, o menor preço à vista, ótimas condições para você parcelar as suas compras, você parcela no cartão de crédito da loja, que é feito para você lá, tem o seu cartão de crédito aí da sua bandeira, você pode dividir também as suas compras por ele, ou no carnezinho da loja, tem até 24 vezes no carnezinho da loja e sem entrada. Móveis para casa toda, eletrônicos e eletrodomésticos também. A vista, você pode ter a certeza que é o menor preço que você vai encontrar na Viticidade Rede Minas. Quatro endereços em São João de Pomoceno, nós temos aqui a Viticidade, na Barão de São João, com o telefone 3261-7100, você pode ligar e obter todas as informações também lá com os atendentes, com os consultores de venda, tem a Viticidade Rede Minas, no calçadão da rua Coronel José Dutra, 3261-2400, na rua Duque de Caxias, 3261-2000, e na rua Presidente Getúlio Vargas, Rede Minas, 3261-2900. Viticidade Rede Minas, todo mundo confia! A Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. Viticidade Rede Minas, todo mundo confia! A rede MG Pharma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas três drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Uma lista de um metro... Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai Bianca, cebola de cabeça, tomate e pimentão bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então você tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia, legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você. Na Rua Barão de São João, telefone 3261-3189. Difusora, Difusora. Oi, Dinho. Oi, Davi. Fala comigo, meu amiguinho. Eu comprei a linguiça purinha pra mim lá na casa, carne, bife e bão. Ô, mas você é danadinho, hein? Além de linguiças, lá também tem carnes de boi, de porco, de frango, tem filezinho de tilápia. E o telefone pra você pedir é 3261-2768. Fala pra mim, Davi. Onde eu devo comprar minhas carnes? É casa de carnes, bife e bão, Irim. Forte Luz. Levando até você requinte e qualidade para a sua casa. Ventiladores decorativos, ar-condicionado com instalação, lustres decorativos, lâmpadas LED, fria e morna, realçando a cor do ambiente, spot para gesso, sobrepor e também de embutir, linha de interruptores e tomadas diferenciadas para dar mais estilo e elegância ao seu ambiente. E tudo isso com mão de obra especializada. Atravessa Presidente João Angular, 17, Loja 2, Centro, São João Nepomuceno. Telefone 3261-2597. Difusora. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe a alternativa. Nós somos o Cicred, uma alternativa que alia as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Informe Difusora. Farmácia de plantão. Drogaria Garbosa. E Drogaria Fênix. Em caso de urgência, ligue. 3261-3130. Ou 3261-1936. Difusora. Lojas Guarujá. Tem promoção pra você. 20% de desconto no crediário em até 5 vezes. 25% no crediário em até 3 vezes. 30% de desconto no crediário em 30 dias. 30% de desconto no cartão até 10 vezes. E 40% de desconto à vista. Atenção. À vista no dinheiro ou Pix. Descontos. Lojas Guarujá. O cliente em primeiro lugar. Trabalhos em casa. Jogos online. Filmes pela internet. E interação com amigos e familiares. Pra tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de 50 mega por 69,90. E 200 mega por 139,90 com TV grátis. É internet de qualidade. É ultra velocidade. É Rio Cable. Ligue e acime. 3261-3098. Difusora. Consultório odontológico. Doutor João Felipe Pereira Costa. Para você cuidar do seu sorriso. Marque seu horário. Em São João Nepomuceno. Na rua Horácio Furtado Mendonça 64. Telefone 32615486. Ou 99184-3244. Em Bicas. Mais sorrisos odontologia. Rua Barão de Catas Altas 401. Telefone 99176-6272. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Bom, gente, são 11 horas e 46 minutos. De volta com o nosso Difusora Entrevista. Hoje recebendo membros aqui do Comitê Transfusional em São João Nepomuceno. Inclusive, antes de outras perguntas, eu vou ler aqui a mensagem de um ouvinte. Para a gente esclarecer. Porque a doação não é feita aqui em São João. Aqui com a gente nos estúdios. A Mônica Alves Oliveira. Ela é enfermeira-chefe, responsável aí pelas transfusões. O Alexandre Campos Alves, técnico em patologia clínica. E o coordenador do setor responsável pelas captações de doadores. Aí tem um ouvinte aqui participando, disse assim, né? Vai ser uma boa doar sangue para quem precisa. O meu é O, negativo, é universal. Eu seria a primeira vez. Ah, sim, a Cláudia de Descoberto. Ela está assim, né? Muito bom dia a todos. Acho uma boa em São João Nepomuceno. Mais perto para nós. Então, vamos já esclarecer, não é? A Mônica e o Alexandre. Que essas doações não são feitas aqui em São João Nepomuceno. Portanto, o Alexandre, ele é o coordenador do setor pelas captações de doadores. Para fazer depois essa viagem até Juiz de Fora. Para fazer essa doação lá. E como que funciona isso tudo, o Alexandre? Porque aqui nós temos agência transfusional para fazer essa captação. O doador, infelizmente, nós já dissemos aqui várias vezes. Eu não sei por que isso acontece, porque tem dinheiro para tudo e qualquer coisa nesse governo. Não só nesse, como em outros tantos. Estou falando do governo de Minas. E esse dinheiro não é empregado da forma que tem que empregar. Inclusive, para fundo eleitoral, aí são mais de 5 bilhões de reais. Fundo eleitoral. A gente pagando campanha para os outros. Mas quando é para salvar a vida, arrumam uma dificuldade danada. E, realmente, eles são funcionários também, o pessoal do Hemominas. Dissemos, nós temos um veículo aqui para fazer um monte de viagem. Nós vamos, se não me engano, a Moriael e a Eupoldina, para a gente fazer isso tudo aí. E nós não temos tempo. Nós temos os dias certos. Eu acho que Moriael tem lá como fazer a captação, a doação lá. Mas em outros locais não, né, Mônica? Nós estivemos aqui várias vezes. Inclusive, o pessoal ficou nervoso, me lembro da época. Nós divulgamos bastante dessa questão de doação de sangue. E muita gente, doação de sangue, muita gente ficou na fila. Chegou certo momento e acabou. Aí mandou todo mundo embora. Ah, o pessoal ficou muito bravo, com certeza. Mas é porque, como você disse, é uma coisa onerosa. Eles têm um material limitado para fazer essa captação de doadores aqui. Por isso que não vem, não pode vir uma vez por mês, né? É um custo muito grande para eles. Tem que deslocar de lá, tem que passar uma noite aqui, tem que trazer todo o material. Então, eles precisam de uma liberação de uma verba para eles poderem vir. Então, é um custo muito grande. O local tem que ser todo planejado. Foi um sucesso, o povo que aderiu muito bem. Só que, para eles, eles falam que o custo é muito alto. A gente sempre fica pedindo, né, Alexandre? Mas o custo é muito alto agora. E a pandemia também, né, travou muito. Eles não estavam vindo. Agora começou a dar uma soltada neles lá, entendeu? Antes eles não estavam vindo, não. Eles têm auditoria que eles têm que vir para fazer em cada agência que tem. Eles fazem auditoria para saber como é que está o funcionamento, entendeu? E eles têm, vai fazer dois anos que eles não vêm por causa da pandemia. Eles estão agendando para vir aqui para ver como é que está funcionando, como é que estão. Estão sendo feitas solicitações médicas. que tem médico que faz com as letras, que as letras não dá para... As letras dos médicos... Ah, infelizmente. Aí a gente tem que conversar com os médicos. Propõe fazer para os médicos, o médico assina, porque é tudo arquivado. E cada sua estação de sangue, ele é arquivado durante 20 anos. Tem que estar arquivado ali. Se eles chegam lá, eu quero uma digital X de 10 anos atrás. Eu tenho que ir lá no meu arquivo, pegar e mostrar para ele como é que foi feito o procedimento, se está errado para corrigir. Aí tem isso tudo. E eles não estão fazendo isso por causa da pandemia, entendeu? Então, lembrando aí ao ouvinte Cláudia, né? E que bom que ela tem o RH negativo. Sim, o O negativo. O O negativo, né? Ela falou assim, eu botei RH aqui, não, mas é o O negativo. É o sangue universal. E esse sangue é o que serve para todos, né? Eu acho que é o único, né, Alexandre? Hoje, do jeito que está, todo o sangue é bem-vindo. Sim, claro. A gente não pode separar nenhum. Mas, porém, tem um êxito de quê? De a gente pedir, conseguir os RH negativos, que são os tipos sanguíneos. Ah, RH mesmo? Eu não notei errado, não. É os tipos sanguíneos mais difíceis. Por quê? Dentro da população global do mundo, só 15% mundial tem RH negativo. Você vê como é que é complexo, é muito difícil conseguir. E ali faz a separação entre elas lá, o O, o A, o AB e o B negativo. O O, que você falou, O negativo, tem a vantagem de doar para todos. Mas tem desvantagem que recebe só dele. Entendeu? Aí é onde vem. Uma pessoa com o O negativo precisa de uma urgência. E de tão pequeno que é a demanda, não ter doadores, o que acontece? Aí ele serve para todos. E também, o que acontece? Ele só recebe dele mesmo. Só recebe do... Aí qual que é a demanda? O O negativo está sendo utilizado muito e na hora que precisa... Não tem. Não tem, entendeu? O Vitor está aqui perguntando. É muito bom dia a todos aí, parabéns. Quem teve hepatite com menos de 10 anos pode doar sangue? Sim, pode. Quem teve hepatite? Hepatite. Hoje em dia eles falam que até 11 anos, abaixo de 11 anos, pode doar sangue. Acima de 11 anos, não. Aí tem que ver qual tipo de hepatite. Hepatite A. Antigamente, a gente era criança, saía andando, eles se escobiaram aí, né? Bebe água, até doer, até ainda se escorga aí, né? Justamente a pergunta de outro ouvinte. Aí pegava hepatite direto. Hepatite, naquela situação da toxoplasmose também. O ouvinte está perguntando. E quem teve toxoplasmose, pode doar sangue? Pode, mas é o que eu te falei. Se eu não me engano, é depois de três meses, pode fazer a doação. É sempre importante a pessoa guardar alguns tipos de exames também, né? Inclusive, até para facilitar na hora da triagem, a pessoa deve ter um histórico, né? Fala assim, aconteceu isso comigo, tem isso aqui, meus exames são esses aqui, né? Geralmente é até importante para andar mais com a fila, mais rápido, né, Mônica? Com certeza. Ô, Emerson, eu conversei com a Mônica antes de vir aqui, a gente vai fazer, para esclarecer ao ouvinte aí, a gente, infelizmente, não tem banca de sangue, que eles falam como se fosse passe, é o banca de sangue para fazer as doações aqui no município. A gente está nessa luta muito grande há anos. Teve um reboliço na Câmara esse ano com os vereadores, eles também procuraram, eu mostrei o projeto, entreguei para eles, levaram na Câmara e não sei o que aconteceu, ficou um travo, deu uma travada. Mas só, e porém, eu andei me orientando e liguei para a Emominas, o Emominas de fora não tem nada a ver com isso. Isso vem lá do Emominas, da matriz que é de Belo Horizonte, com o município. O município tem que entrar de acordo com os dois e eles estão cientes que necessita, em São João, uma base seria excelente para eles. Eu levo isso aqui, que talvez isso aqui seria até muito interessante para o nosso... Inclusive, agora, né, o Alexandre e a Mônica, nós estamos tendo aí vários mutirões de cirurgia. Algumas são feitas, vou tentar falar a palavra aqui, videolaparoscopia. É uma cirurgia menos invasiva, né, alguns furinhos ali, né, no local, né, o Israel Maltique. Então, essa, possivelmente, não há necessidade de transfusão, mas algumas outras, sim, né. Até brinquei no intervalo com Israel Maltique. Aquela que o médico mete a faca mesmo e dá aquela rasgada, Então, ali vai, possivelmente, perder sangue, dependendo do que for, é necessário fazer essa transfusão. E com esses mutirões que vêm acontecendo, é excepcional, né, que pessoas aqui de São João também, pessoas aqui do nosso convívio, doem sangue para os nossos irmãos aqui de São João e Ponce, não é, Mônica? Isso aí. O que que acontece? É, quando a gente, a enfermeira do centro cirúrgico, ela vê que vai ter uma cirurgia grande, como uma fratura de fêmeo, que vai, pode ocorrer o risco de precisar de sangue com uma certa urgência. Então, é todo programado, entra em contato com a lixante, a gente colhe o sangue do paciente, já faz a prova cruzada, já deixa a bolsa reservada, em caso de alguma hemorragia. E se não tiver a bolsa aqui, tem que buscar a gente fora. Não pode nem fazer a cirurgia se a bolsa não tiver aqui. Então, assim, pode ter as intercorrências. As intercorrências, a gente também tem a bolsa aqui, não quer dizer que a bolsa vai ser compatível com o sangue do paciente, mas o Alexandre vai dar um jeitinho na hora lá, Alexandre. Você também faz mágica lá, Alexandre? A gente vira má gás. Eu não, a equipe toda, né? Então, mas geralmente, quando a gente já sabe que é uma cirurgia, que pode correr o risco de fazer uma transfusão, já é toda programada. Agora, gestante, ah, pode ter uma gestante que vai perder muito sangue. Não é o normal. Então, a gente tem um banco, a gente sempre tem bolsa lá. Mas quando há um risco na cirurgia maior, que tem um risco, a gente tudo é programado direitinho. Tem que ser esclarecido o que acontece. Essa bolsa que está ali no estoque é para uma urgência, uma emergência. Então, pronto-socorro. Chegou um acidentado, o volume de sangue perdendo, está ali a bolsa para ser utilizada. Aí chegou uma hemorragia digestiva alta, baixa, está ali também para ser utilizada. Não com onimia considerável, onimia aguda, ele tem um meio de medicação para ser utilizado. Aí vai tratamento de hematologia, o médico vai orientar o que vai se proceder. Aí vai ver o diagnóstico dele, qual doença que está levando ele. E, infelizmente, alguns passam a tomar transfusão, controlado. Não na loucura, porque existe o risco. Não vai fazendo transfusão, a torta é direito. Como você disse, novamente, tem que ter um protocolo todo também a ser seguido. Não só na captação e na questão lá na hora da doação, mas também na hora de fazer a transfusão. E para fazer a transfusão, os sinais vitais do paciente tem que estar estável. Também, tem isso tudo. Porque, às vezes, você, o paciente está com hemorragia digestiva lá alta ou baixa, mas está com a temperatura de 38. Eu não posso rodar a bolsa. Tem todo um protocolo também para a gente iniciar a bolsa. Às vezes, a pessoa quer que inicie a bolsa, fica brigando lá com a gente, mas existe um risco também no ato da transfusão também. A gente, no caso, a cinemônica, que foi orientada assim, a gente segue o protocolo, mas a gente pode quebrar o protocolo também. Às vezes, já aconteceu de quebrar, mas aí existe um risco muito grande da equipe. A gente joga para o médico, o médico responsabiliza, a equipe toda se responsabiliza junto. Aí, o paciente pode ir a óbito. A gente vai usar. Usando ou nosando, podia ir a óbito. A gente coloca, monitora totalmente, faz toda a medicação possível, fique de cima muito direitinho e, amém, torce para dar tudo certo. Porque a função de vocês, eu acho que o intuito é realmente salvar vidas. Sim. E é a mesma coisa. Erros podem acontecer e, dependendo do momento, da hemorragia que está acontecendo, bate o desespero de tentar salvar aquela pessoa e vamos fazer o máximo possível que a gente pode. E é a mesma coisa, vai pedir vaga para o paciente. Se a vaga sair, o paciente vai fazendo transfusão, ele não pode sair. Então, tem que ter um peso e uma balança, né? Não é. Tem todo um esquema. Porque a transfusão, ela dura de duas a quatro horas. Então, o que é melhor, fazer a transfusão ou transferir para um lugar que tem mais recursos? O que aconteceu de o paciente estar com transfusão e não poder esperar, porque o socorrista não podia, não sei, teve que parar e levar. E lá, procedeu o protocolo de onde foi para o outro hospital e entrou com a transfusão. Eles entraram em contato com a gente, né? E lá, ele tomou transfusão, como é que estava? A gente orienta tudo direitinho, passa o que foi procedido e eles continuam com o procedimento lá. 11 horas e 59 minutos, o ouvinte está aqui dizendo, né? Fale assim, oi, Emerson, muito bom dia. Olha, eu já fiz triagem e fiz lá em Juiz de Fora. E o meu sangue, eu até quando li aqui, eu assustei. Ela falou assim, meu sangue tem veneno devido aos meus medicamentos. Não é que o sangue tem um veneno, né? É porque realmente está... A gente fala isso também, meu sangue tem um veneno, não serve para fazer doação. Mas justamente alguns medicamentos, né? Pode, de controles, né? Os controles aí, o medicamento não pode fazer essa doação. Deixa eu ver mais uma participação aqui, deixa eu ver, o ouvinte está aqui agradecendo. Ah, sim, vamos lá. Tem mensagem aqui? Ah, está aqui, ó. Muito bom dia, parabéns aí, Mônica e Alexandre. Vocês estão arrasando da prima Fabiana. Fabiana está aqui participando com a gente. Ok, Fabiana, muito obrigado, viu, pela sua audiência aí e obrigado por participar também. Você pode participar, se tem dúvida, é o 3261-1344. 3261-1344 ou você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 999-09-1344. Vamos lá para o intervalo, Zé Romaltique? Antes aqui eu falo da Bela Farma, a Bela Farma Manipulação e Drogaria. E você que está buscando aí dar um up na sua relação, né? Você com o seu parceiro, com a sua parceira, o estímulo antissexual é a melhor opção. E a Bela Farma tem lá, né? Com fórmula que possui ativos naturais que podem ser utilizados tanto por mulheres quanto por homens, ajudando a tratar a impotência e aumentando a libido, viu? Não tenha vergonha não, porque isso aí acontece. Às vezes, né, problemas corriqueiros da nossa vida, algumas preocupações, aí a gente vai ficando meio que esquisito. A relação vai esfriando e isso pode ser motivo de desentendimento, né? Porque tem que estar todo mundo satisfeito dentro da relação ali, né? Tanto homem quanto mulher. O estresse psicológico dessa pandemia mesmo, né? É, a gente tem que falar disso. Então, assim, conversar com o parceiro, então vamos lá saber como é que funciona. Pode ir os dois, viu? Lá na Bela Farma ou pode ligar e pegar informações, né? Sobre o estimulante sexual. Tenha vergonha não, viu? E melhore aí o seu relacionamento à sua vida sexual. É, rua Doutor Péricles Vieira de Mendonça, número 120, tem o telefone 3261-3383. No WhatsApp é o 999-40-3383. Aqui em São João, descoberto. A Bela Farma fica na Praça Sebastião, Teixeira Lopes Lima, 22. E o telefone também para você obter informações aí é o 3265-1212. Vamos lá para o intervalo e a gente volta já já com esse nosso bate-papo mais difusora entrevista. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Sintonize. Sintonize. Noventa e sete vírgula treze FM. Em casa, no trabalho, nas redes sociais. A Difusora está em todo lugar. A Competição Móveis, informa a hora certa. Meio-dia e três. Opa! A Semana do Consumidor chegou! Uma semana inteira de super ofertas preparadas especialmente para você. Buffet, três portas, só 369. Colchão de molas mais box de casal, a partir de 149,90 mensais. Home para TV, de até 65 polegadas, com LED e espelho, só 1299. Sofá retrato reclinável, a partir de 139,90 mensais. É só até sábado, com um Petição Móveis, sempre competindo com o menor preço. A rede MG Pharma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas três drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Pharma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Pharma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Pharma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Precisando dar aquele trato em seu terreno ou jardim? Na Carminas, você encontra as máquinas que precisa. Aparador de grama e cortador de grama elétrico Tramontina. Roçadeira Dois Tempos Rux Varna. Roçadeira 52 Cilindradas Vulcan. Venha conferir melhores preços e condições. Carminas Agrícola. Rua Galdino Furtado de Mendoza, 23 Centro, São João Nepomuceno. Telefone WhatsApp, 323516-1018. Difusora. Difusora. Hoje tem ofertas Dia do Consumidor no Santo Antônio Supermais. Feijão Vermelho, tipo A Mineirinho, 1kg, 7,89. Coxa e Sobrecoxa Congelada, 7,99 o quilo. Cerveja Itaipava, 550 ml, 2,99. Biscoito Choquer, 2,99. Biscoito Maisena Marilã, 4,19. Guaraviton, 500 ml, 2,99. Água Sanitária Mais, 5 litros, 7,99. Santo Antônio Supermais é o gigante da economia. Supermais. Atenção para os ganhadores da promoção doação premiada do mês de março. Ganhadores da Bela Farma e Holanda das Dores Nascimento Azevedo e Antônio Lopes de Mendonça. Supermercado Santo Antônio Supermais. Luísa Pacheco e Bárbara das Dores Silva. Vídeo Cidade Rede Minas. Imaculada Conceição de Oliveira e Arminda Maria Ferraz Martins. Doação premiada do Lar Ambrosina de Matos 2022. Participe. Difusora. Ótica Visali. Um novo conceito em ótica na cidade. A ótica mais completa da região. Todos tipos de lentes do mercado e lentes de contato com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Equipamentos digitais para melhor atender a melhor adaptação em suas lentes. Armações das melhores marcas. Óculos de sol com super descontos. Ótica Visali. Pertinho da caixa em São João Nepomuceno. Em Rio Pomba, no centro da cidade. Fone 35712965. Ótica Visali. Atenção, ouvintes, a Difusora. A Madeireira São João tem o prazer de apresentar mais uma grande promoção. Todo mundo está comprando. O Tiago não para. Baixou ainda mais os preços. Guarnição de argila em pedra. A partir de 240 reais a unidade. Tabo de pinos de 10, 15, 20 e 25, 32 e 50, um metro quadrado. Madeireira São João. Lugar de comprar barata em São João Nepomuceno. Entrega em toda a região. Três, dois, meia, um mil e novecentos. Amigos, aqui na Casa Ramos, você vai encontrar uma grande variedade de mercadoria. Aqui tem o melhor atendimento da região. Entregamos em sua casa. Dividimos no cartão em até seis vezes sem juros. Venha nos fazer uma visita. Na Casa Ramos, não tem promoção. Aqui tem preço baixo de verdade. O nosso telefone é 3261-2546. Oh, meu senhor Jesus, proteja o seu povo desta pandemia. Em todo lugar você ouve. Difusora. Difusora. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Olha, de volta com o nosso Difusora Entrevista. Muito boa tarde agora já para você. Meio dia e oito. Aqui com representantes do Comitê Transfusional de São João Nepomuceno. Mônica Alves de Oliveira. Não tem dia, não é? Mônica Alves Oliveira. Enfermeira-chefe, responsável aí pelas transfusões. O Alexandre Campos Alves. O Alexandre é técnico em patologia clínica e coordenador do setor responsável pelas captações de doadores. A gente vai falar como que vai funcionar, Alexandre, agora essa captação de doadores. Igual a ouvinte lá de Descoberto, né? A Cláudia falou assim, ah, que bom que vai ser em São João. Já te explicou, não tem a possibilidade ainda de ter essa doação aqui em São João. Realmente estava aqui me recordando quando você me disse aí uma conversa entre os vereadores mesmo com o AIOEMO Minas, Belo Horizonte, né? Para a possibilidade de fazer algumas vezes por ano essa captação aqui mesmo, captação e doação aqui mesmo em São João Nepomuceno. Mas aí para tudo, como eu disse, esbarra em burocracia, né? E a coisa ainda não tem uma resposta certa, mas aguardamos que sim, né? Aguardemos que sim. Agora, como que é feito então o Alexandre e a Mônica também? O Alexandre que é o responsável pelas captações aí dos doadores, né? Quem quer doar sangue, né? Qual que é o dia, se já tem um dia disponível, né? Lá no Hemocentro em Juiz de Fora, para os doadores aqui de São João. É uma vez por semana, de 15 em 15 dias, ou depende da demanda. Pode fazer esse transporte todo dia com doadores aqui. Como que é feita essa captação toda de doadores? Sim, o Emerson, é o seguinte. Eu conversei primeiramente lá na administração com o Antônio, e pedindo para ver se levantava um veículo para deslocar esse pessoal lá para voluntários que queiram doar sangue. E o que acontece? A gente estava num dilema se levava quantidade X, se muito ou pouco. Eu entrei em contato com o Emominas, e o Emominas pediu para ver se não leva muita pessoa por motivo de espera, porque é cansativo e tudo. A gente podia levar uma vez no mês, ou de dois em dois meses, é uma quantidade boa. Agendamento, hoje em dia tem que ser agendado. Porque não tem doadores só de São João, que são várias cidades que vão a Juiz de Fora também, pessoas doadas. O que acontece? Aí eu entrei, entramos num acordo lá, que seria mais viável para o Emominas levar uma vez na semana. Um pessoal, vai um carro, vai quatro pessoas por semana, que queira ir, que possa ir, no dia da semana. Porque no final de semana, no sábado, o agendamento lá está bem longo. A gente consegue um agendamento para uma quantidade de 15 pessoas, de 20 pessoas, no sábado, só para maio, beirão e junho. Talvez eu creio que já tem até mais, que o pessoal já tem um tempinho. Isso não quer dizer que está com excesso de doadores. É porque o local, a questão de espera, aglomeração, essa maldita Covid ainda que está trazendo. São protocolos que eles têm que seguir lá, entendeu? Distanciamento. Hoje em dia, agora, está melhorando, graças a Deus. Mas ainda há dificuldade para todo mundo, né? Para a gente aqui, tentando fazer esse serviço voluntário, para as pessoas voluntárias deslocar daqui para lá. Eu entendo que a dificuldade, eu sei como é que é, eu também sou doador. Eu estou precisando doar, eu não arrumo o tempo de ir. É até triste falar isso, infelizmente, mas a gente está com essa ideia. Quem queira doar o sangue, procurar ligar lá no hospital, falar comigo, conversar comigo, deixar o nome, o telefone, que eu retorno, eu ligo para o cidadão. E aí a gente faz uma pequena triagem. O que acontece? Eu converso com a pessoa e procuro saber se ela tem, se ela tem uma medicação, se ela tem algum tipo de... De patologia. É, de doença, infelizmente, uma diabetes, uma hipertensão, essas coisas. E vou analisar, ver direitinho se deve ir ou não, porque pode acontecer, infelizmente, da boa vontade ir lá e chegar lá e ser impedido. E vem chateado. Fica triste, cansativo. É, que a pessoa fica, né? E eu acho que seria muito interessante. Quem queira, pode deixar o nome lá no telefone, ou pede para falar comigo, passa lá no ramal. Telefone do hospital é o mesmo, né? É mil e quinhentos, né? Foi dois meia um, mil e quinhentos. Aí pede para passar lá no meu ramal, vai direto lá para a agência, que aí eu converso. Se eu não estiver lá, deixa o telefone, que eu retorno. Sim. Entendeu? E essa pré-triagem, né, ô Mônica, a gente estava conversando em off também, que é muito importante justamente para isso. Eu tenho a hipótese aqui, né? Se acontecer, aí não faz a triagem. A pessoa quer fazer a doação. Se eu não tivesse a pré-triagem aqui, vamos supor, né? Que vá a um ônibus aí com uma van, com 10 pessoas, 12 pessoas. Aí chega lá, 10 não podem doar sangue. Quer dizer, a pessoa vai ficar estressada, perdeu, entre aspas, o tempinho dela ali e não vai poder fazer a doação porque tem algum tipo de impedimento. Então, essa pré-triagem é importante para isso. A pessoa já está sabendo, né, que ela nem pode mais doar sangue. Então, uma medicação, por exemplo, diabetes, a insulina dependente não pode doar sangue. Às vezes fez a cirurgia. Isso. Então, assim, essa pré-triagem é bom para adiantar já as coisas, daí chegar lá, que vai ter a triagem lá também, né? Vai ter a triagem lá também, mas com 99% de chance de poder ser um doador, né? E o que a gente fala é o seguinte, não é porque eles querem voltar a pessoa para trás, não é porque eles não precisam de sangue, é porque há um custo muito grande para eles de arriscar do sangue, não ter alguma patologia, alguma coisa na hora dos exames lá. Então, por isso que eles fazem essa triagem, eles têm todo um cuidado com isso. É a segurança, né, para quem vai receber. Para quem está doando, entendeu? É tudo isso. É, a pessoa que teve Covid pode fazer doação também, não pode, Alexandre? Depois de um mês. Não tiver sequelas, não apresentou sequelas, dentro de um mês pode fazer doação normalmente. Pode fazer. Pode. E mesmo tendo vacinado, tem carência também da questão de vacina? Vacina também, eles pedem para esperar um mês também. Para esperar um mês depois da vacina, né? Sim, depois da vacina. Ok. Meio-dia e quatorze, nós estamos aqui conversando com a Mônica Alves Oliveira, a enfermeira-chefe responsável lá pela transfusão, o Alexandre Campos Alves, ele que é o coordenador do setor responsável pelas captações de doadores aqui em São João Nepomuceno, no nosso Difusora, opa, fiz errado aqui, no nosso Difusora Entrevista, e trazendo todas as informações da questão aí desse comitê que funciona aqui em São João Nepomuceno para captar doadores para ir a Juiz de Fora. E o local mais perto que nós temos aqui é a Juiz de Fora, né, Mônica? Não tem outro local mais perto, né, para fazer... É porque a Central é a Juiz de Fora, né? Sim. Existem, se eu não me engano, a Lopoldina tem também. Mas a Central ali fica mais fácil para a gente, já tem a comunicação, já ir com os profissionais. A Juiz de Fora, entendeu? Mas existem outros por aí, eu não estou muito... Eu acho que o bar tem, se não me engano, entendeu? Bom, a gente falando então aí dessa equipe, né, do comitê transfusional aqui do Hospital São João Nepomuceno, inclusive nós estivemos lá, né, o Israel Maltic, segunda-feira, para entrevistar o médico que estava fazendo várias cirurgias, só da segunda-feira ele vem, não estou me recordando o nome agora, pode me fugir aqui. Doutor Wagner. Doutor Wagner. Isso, doutor Wagner. Aliás, um médico excelente, né, uma simplicidade, nossa, conversou com a gente, eu achei assim, médico vai chegar aqui, vai sapecar uma entrevista e... Tchau, né, tchau e benção, e ele nos atendeu e ficou conversando depois, um tempão, né, depois da entrevista, falando lá do seu trabalho, e algumas cirurgias que ele possa fazer pode ter a necessidade dessa transfusão, e são cirurgias que acontecem aqui toda segunda-feira, mas não é só ele que faz essas cirurgias, nós temos outros médicos profissionais que fazem outros tipos de cirurgia que pode necessitar dessa transfusão, dependendo do que acontecer, porque são seres humanos cuidando de seres humanos, apesar de que tem uma tecnologia no hospital, né, Mônica, da sala de vídeo do hospital, ele fala, eu opero a pessoa aqui olhando para o vídeo lá, mas a gente não sabe o que pode acontecer, pode acontecer de ter uma hemorragia, e isso é importante de ter lá o sangue ali, aí eu, voltando ao que eu estava dizendo, que eu encontrei com o Alexandre lá, ele falou, eu disse, o Emerson, eu venho cá para você ver como que funciona aqui, é uma sala refrigerada, e nós temos o equipamento com temperatura correta, observei lá, e o Alexandre até me mostrou o estoque de sangue, tinha pouquíssimas bolsas, para São João aquilo é o ideal, me parece que eu vi lá, no máximo umas oito, né? É, naquele dia tinha seis. Pois é, então fiz conta errada ainda. Está muito baixo o Emerson, porque também a gente conversou com os médicos nossos, conversamos com os nossos médicos, para ver o controle de transfusões de sangue, o que acontece, que eu te falei anteriormente, que a gente utilizar o sangue no meio correto, não ficar tomando transfusão como antigamente, sem necessidade, antigamente, a orientação era tomar sangue com anemia crônica, tomava transfusão. Hoje em dia, está muito escasso, o sangue está muito difícil de conseguir, e ali eles estão segurando o protocolo, eles estão entrando dentro da normalidade, da realidade. O que acontece? Eles estão segurando, eles estão vendo a realidade, como proceder. E ali, se a gente estocar bastante sangue, porém, eles não estão liberando sangue, eu tenho que ter um justificativo, a quantidade de leito, a quantidade de paciente que é internado, tem isso tudo, eles fazem uma matemática e manda para a gente, um fracionamento, entendeu? Não é eu que peço, é eles que mandam, eu faço toda a estatística para eles, e eles calculam para ver a quantidade que vem para a gente. Ô, Alexandre, já aconteceu, porque eu sei que os profissionais de saúde, né, sempre passam muito sufoco. De chegar, o paciente aqui aguardando sangue, talvez a coisa de urgência, emergência, não tem aqui o compatível, e ter que sair daqui para a gente de fora voando, igual uma águia, e chegar lá e eu emomia, não tem, não pode, não posso liberar, e ficar uma sensação de culpa de que você não conseguiu fazer as coisas, acontece isso? Já aconteceu algumas vezes, graças a Deus pouco, mas já aconteceu, infelizmente. E fica uma situação que você falou, a gente fica em defesa, a gente não sabe, a gente não pode agir, entendeu? Porque lá realmente não tinha. E o que acontece? A gente fazia, nessa época, nesse dia, tinha a bolsa, mas a gente tem que fazer uma prova cruzada, e na prova cruzada, ela bate o que não pode usar incompatível. O que acontece? Se tiver incompatível, ela pode dar uma reação, e a pessoa não aguentar. Em vez de salvar a vida, vai piorar mais ainda a situação. E ele já está num quadro já complicado, já complica geral. O Mônus também, ele vai buscar em outro centro. Sim, nessa época, foi buscar em Belo Horizonte, mesmo assim, não deu, infelizmente, a pessoa não aguentou, foi a óbito, entendeu? Aí a família fica transtornada, fica triste e tudo. Aí a gente tenta, espera depois da pessoa tranquilizar, acalmar, passar aquilo, que infelizmente, isso aí a gente coloca no lugar da pessoa, a gente tem que ser humano. e tenta resolver, conversar, explicar. E, graças a Deus, as pessoas entendem. No momento, no momento, fica tudo muito transtornado mesmo. Eu entendo. Se eu tivesse também, qualquer um cidadão ia agir do mesmo jeito que a pessoa age. E depois a gente senta, e as pessoas não levam para frente. Tem pessoas, tem situações, não aqui no hospital, mas em alguns outros hospitais, que botam processo no hospital, essas coisas tudo. Mas não é o caso. Tem que saber, saber o que aconteceu realmente, procurar profundamente qual situação que chegou naquele ponto. E como que eu falei aqui agora há pouco, o pessoal deve falar assim, mas o Emerson, acho que não tem político nenhum que serve para ele. Mas não é questão disso, não. É porque eu vejo aí gastos excessivos com coisas desnecessárias, e, às vezes, eu vejo órgãos como o Hemominas, e nós temos aí, não só no Brasil, vários países do mundo, essa questão de transfusão de sangue. Então, nós temos aqui pertinho da gente o Hemocentro, nós temos aqui como fazer a captação desses doadores, e salvar vidas. Não interessa se você conhece ou não a pessoa. Eu acho que é importante isso. Mas falta investimento. Isso eu tenho que falar. Porque os políticos, todos, gastam dinheiro com coisa que não precisa. Eu falo isso. Nós temos aí um monte de gastos, não vou citar que eu não tenho cifras. O que vem na minha cabeça são os bilhões de reais para a campanha eleitoral, para a funda eleitoral. Eu acho aquilo um absurdo, que eu acho que eram dois bilhões, já achava muito, aí passou para quase seis, piorou mais ainda. A gente faz sempre aquela conta, se dividir-se por tantos hospitais. É, pois é. Porque os hospitais, igual o nosso hospital São João, né? Justamente, para melhorar. Um milhão em cada um faz as contas e você vê. Muita gente passa perto, leva processo, fica ruim psicologicamente, porque fisicamente não conseguiu fazer o que poderia fazer, mas porque talvez faltou recurso público que poderia ser investido nessa questão aí da captação de sangue. Acho que falta muito investimento. Eu falo isso, gente, não estou aqui divulgando para o lado do Hemocentro, nem do Hemominas, não. que em outros estados tem outro nome, né? Mas em Hemo alguma coisa também, que vem do sangue, né? Mas falta essa questão de investimento e a gente conversa direto com eles aqui, e vez ou outra nós temos um pedido mesmo de alerta lá do Hemocentro de Juiz de Fora. Pelo amor de Deus, anuncie aí que nós estamos precisando de doador de sangue. Quanto mais a gente vier aqui, melhor, porque o nosso estoque está quase zerado, né? Ainda mais agora nesse período de pandemia. Vamos conversar com o ouvinte, pedi a vocês para colocar os fones aí, para a gente poder, então, conversar com o ouvinte chegando aqui no 3261, 1344, meio-dia e 23, Difusora, boa tarde. Boa tarde, Eduardo Abreu. O Eduardo Abreu também sumido, hein, Eduardo? Falei isso agora com ele, rapaz. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom. O Alexandre, é um cúmplice nessa guerra de tentativa de conseguir doador de sangue e esse negócio de agendamento com Hemominas. O Alexandre, sinceramente, por mais que a gente faça, é difícil, parece que o pessoal não se conscientiza da necessidade do sangue. E uma coisa que a gente não tem, não lembra, aquele carro que o hospital tem, que parece que é um luxo do hospital, aquele, aquele Onix, ele não é, eu devia até explicar para a comunidade que aquele carro não é um luxo do hospital, aquele carro é o carro que a gente usa para buscar sangue em Juiz de Fora, nas emergências, ele coloca ele na estrada para buscar o sangue para atender o paciente em São João, aquele carro está apenhorado na justiça para a indenização de processo que o hospital tem. Por mais que a gente explique que aquele carro é uma necessidade do hospital, que pode salvar a vida, o pessoal não reconhece. Agora, queria colocar, Alexandre, por que as campanhas de doação de sangue não podem ser feitas em São João como era feita antigamente? É uma situação que eu, como presidente do Conselho de Saúde, eu não entendo isso. Se há necessidade de doação de sangue, por que não se faz as campanhas? É porque ela vai perder sangue. Bom, de 100 bolsas não vai perder 60, 70. Se perder, é uma ou duas. Não é possível. Igual você falou, você é doador, você não está arrumando um tempo para enjuir de fazer a doação. São João tem muitos doadores, tem muitas pessoas, tem muitos jovens que querem doar, mas fica nesse negócio de a burocracia, porque a bendita burocracia é a que atrapalha. Que a pessoa, gente, mas vou ter que agendar para depois, talvez, saber que não vou poder doar. Se tiver a campanha, faz o exame aqui na hora, faz a doação, eu levo o sangue, levo a borra de sangue, vai fazer o trabalho, o trabalho de jovem de fora. Parece que o hemominas não precisa de sangue, porque quem tem que fazer todo o sacrifício é o doador e as pessoas como você, como a Mônica, entendeu? Porque fica estranho, porque o hemominas, ele não usa só o sangue, o sangue pura, é a infinidade de produtos que tira do sangue. Entendi. E esses produtos também não são doados, são vendidos. Entendeu? Então, eu acho que eu terei que partir deles também o interesse de captar o sangue no local, para não sacrificar os doadores também. É a colocação que eu tenho que fazer, porque eu fico achando estranho, porque o doador, ele tem que se deslojar, sair do trabalho dele, do conforto dele, para agendar, para ir para a juíde, para fazer a doação, correr no risco, chegar lá e não poder doar. Entendeu? Eu acho que eles tinham que dar um pouquinho de conforto também para o doador. É o que eu tinha que colocar. Um abraço para todos vocês, o trabalho de vocês é perfeito. Agora, Emerson, quanto ao fundo partidário, eu fico triste, porque você tem uma propaganda do Unicef sobre um produto, não sei se você já assistiu, com um real por dia você alimenta uma criança na árvore que está morrendo de desnutrição, o alimento, não sei o que, vacina, não sei o que, um real por dia. Eu fico imaginando com a ladruagem desgraçada, fundo partidário, bombas de bilhões de reais. Por que que não sustenta essas pessoas que estão morrendo de fome? Isso cria uma revolta na gente, a gente endurece o coração da gente exatamente por causa da situação dessa. Entendeu? Um abraço, companheiro. Valeu, Eduardo Abreu. Obrigado aí pela participação. Devo deixar o Alexandre, mas a Mônica, responder a Eduardo depois do intervalo, mas justamente para isso, Eduardo, nós temos que rever todos os nossos conceitos, não só aqui no Brasil, porque a roubalheira aqui no Brasil veio desde 1500 quando o país foi descoberto. Desde quando o Império Português mandou para cá essa corja toda, e até hoje a gente não vê aí é ladrão acima de ladrão, é falcatrua em cima de falcatrua, inclusive ladrão roubando debaixo do poder porque está roubando, porque está documentado e fala que não foi roubo. Está aqui não, foi autorizado a fazer, isso é um absurdo. E da questão da guerra também já falei, a Alemanha, por exemplo, está querendo gastar 100 bilhões de dólares para modificar o seu sistema de armamento na questão de guerra. Então, gasta bilhões com guerra e na roubalheira para os egos inflados, mas não mata a fome da população, inclusive em países paupérrimos, outros países que estão em guerra também. Infelizmente, não é, Eduardo? Nós temos que mudar essa corja de político toda que está por aí para ver se melhora a vida do brasileiro, a vida do mundo inteiro, porque tem outros países um pouquinho pior do que a gente, alguns um pouco melhores, mas não tem nem esse, nem aquele. Pelo menos tem alguns parlamentares lá no Japão, por exemplo, que quando às vezes um secretário faz uma coisa errada, ele também renuncia, tem vergonha na cara. Alguns, não são todos também não, poderia acontecer aqui, eu não sei se ia sobrar muita coisa, não sei se ia sobrar muita coisa. Deixa eu ir para o intervalo para não fugir do tema aqui, eu volto já já. Agora, meio-dia e vinte e oito. Estamos apresentando Difusor Entrevista A Unimed São João Nepomuceno traz uma novidade para dois mil e vinte e dois. Estamos falando da era digital, uma realidade em nosso atendimento. Contrate nossos planos de forma rápida, segura e à distância. Plano empresarial, plano familiar, carência zero para consultas e exames simples e redução de carência para exames especiais, portabilidade de planos de outras operadoras. Fechando o contrato hoje, você consulta amanhã, só depende de você. Repense suas prioridades e faça da Unimed uma delas, cuidar de você. Esse é o plano. O que você precisa, o que você procura no Mercado Ideal tem com fartura para você. Mercado Ideal, Rua Duque de Caxias, número 6, loja 2, no centro de São João, Ligue 3261-2235. Que maneiro, que legal. Mercado Ideal. Ideal é ser bacana. Difusora FM. Prefeitura informa. Todos contra a dengue. O trabalho de prevenção contra o Aedes aegypti, causador da dengue, zique e chikungunya, não pode parar, pois dengue também mata. Estamos no verão, período de chuvas e de sol forte. Perfeito para criadouros do mosquito. Não descuide de sua casa, observe o quintal, terrenos e cuidado com potes, garrafas, pneus, caixa d'água, piscinas, tanques e tudo aquilo que acumula água parada. A dengue mata e essa luta é minha, é sua, é nossa. Realização, Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Atenção, ouvintes, a Difusora. A Madeireira São João tem o prazer de apresentar mais uma grande promoção. Todo mundo está comprando. O Tiago não para. Baixou ainda mais os preços. Guarnição de agilha em pedra, a partir de duzentos e quarenta reais a unidade. Tabo de pinos de dez, quinze, vinte e vinte e cinco, trinta e dois e cinquenta um metro quadrado. Madeireira São João, lugar de comprar barata em São João, Nepomuceno. Entrega em toda a região. três, dois, meia, um mil e novecentos. Difusora. Max Security. Segurança eletrônica e patrimonial. Câmeras, alarmes, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, deslocamento e monitoramento vinte e quatro horas. Segurança não tem preço, tem nome. Max Security. nove 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 zero meia um sete 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 nove oito 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 zero quatro nove oito três zero. Praça Floriano Peixoto vinte e seis, centro de São João, Nepomuceno. Para quem procura a melhor opção para presentear, comprar material escolar, é na Papex Armarinho. A tradição de vender qualidade por preços imbatíveis em toda linha de material escolar. Materiais para escritório, xerox comum e colorido. Vai presentear? Então passe na Papex Armarinho. Livros, CDs e artigos religiosos em geral. Cartões para datas especiais, caixas para presentes e muito mais. Bom gosto e qualidade é na Papex Armarinho. Venha conferir. Rua Heleno de Freitas oitenta e sete, São João Nepomuceno. Telefone três dois meia um quarenta e dois trinta e dois. Difusora. Se você está em processo de construção, a Constrular pode te ajudar com os itens necessários. Vasos e assentos sanitários, torneiras, chuveiros e reparos, pisos e revestimentos, tintas e ferramentas, janelas, portas, caixas d'água e vários outros artigos que você vai precisar. Visite a loja e faça seu orçamento. Constrular. Materiais de construção. 3261-3101. Praça Barão do Rio Branco, cento e trinta, Loja 1. Difusora. Fala, Israel. Já conferiu o quanto peixe a Casa da Carne Central preparou para os clientes? Claro, meu querido. Já passei lá e comprei cação, merluza com ótimos preços. Aceita todos os cartões e o atendimento é nota mil, é top. Casa da Carne Central. Praça Doutor Carlos Alves, em frente ao prédio da Difusora. Telefone 3261-1766. WhatsApp 99956-9989. Madeireira São Geraldo, a melhor opção para a sua obra. Lá você encontra calhas e passarinheiras, pregos, porcas, parafusos, ferragens diversas para telhados, colas, corantes, vernizes, mantas térmicas, forros PVC e madeira. Chapas MDF, compensado, madeirite, máquinas elétricas como furadeiras, parafusadeiras, serras circulares e muito mais. Venha nos fazer uma visita e encontre o que você procura. Atendimento, variedade, qualidade e preço baixo. Madeireira São Geraldo. Telefones 3261-1977 ou 3261-1662. A contabilidade de sua empresa, sob a responsabilidade do contador Odair Mendes Ferreira. Mendes Contabilidade. Praça Doutor Carlos Alves, número 1, sala 207, no centro de São João Nepomuceno. Mendes Contabilidade. 988-33-5833. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM. Será a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Difusora, a rádio do Brasil. Difusora FM. O Alphalab é referência em São João Nepomuceno e região quando se trata de qualidade nos serviços e carinho com os clientes. Testes de Covid-19, influenza A e B, teste de gravidez, sexagem fetal para saber o sexo do bebê, DNA, toxicológico e muitos outros. Alphalab. Daniel Sarmento 39. Atendimento de segunda a sexta, de 6h30 às 18h e aos sábados de 7h às 11h. 3261-2327 e WhatsApp 9-9800-8700. Preço bom e qualidade, aqui você vai encontrar. Mercado 88, você pode confiar. Preço bom e qualidade, aqui você vai encontrar. Mercado 88, você pode confiar. Mercado 88, o Abarão de São João. 45, São João Nepomuceno. Telefone 3261-6288. Difusora. Difusora. Exaca apresenta, neste domingo, dia 20 de março, a partir de 12h, Almoço Comemorativo do Mocir, com o show de Flavinho de Rio Novo. E a partir de 18h, Tardezinha, com o forrozão do Mauro Marcelo e Arquimedes Sabino. Pela primeira vez na Exaca. Compre seu ingresso antecipado com desconto na Baby Love ou pelo telefone 999-79-7407. Uso obrigatório de máscaras e apresentação da carteira de vacinação. Domingão com almoço e forrozão é na Exaca. Ô pai, por que você investe no Secred? Ah filha, tem várias razões. Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor, cada investimento retorna para a economia local. Ah, então faz como o Secred. Investe nesse livrinho de colorir pra mim. Seja qual for o motivo, investir com o Secred é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em secred.com.br barra investimentos. Difusora. O Ateliê da Beleza Bruna Rigueira, pensando na sua beleza e bem-estar, traz estilos incríveis com o atendimento especial da profissional Bruna Rigueira e equipe. Conheça os tratamentos capilares, penteados, maquiagens, designer de sobrancelhas, unhas e procedimentos estéticos. Ateliê da Beleza Bruna Rigueira, edifício número 1, prédio da Rádio Difusora, 988532527. Siga BrunaRigueira.makeup e se encante. Consultório Fisioterapêutico Saúde e Movimento. Pilates, RPG Saúde da Mulher, Traumato Ortopedia, Esportiva, Neurofuncional, Terapias Manuais e Corporais. Aparelhos de última geração para magnetoterapia e avaliação musculoesquelética. Realize sua consulta com a doutora Vanessa César no Consultório Fisioterapêutico Saúde e Movimento. Um novo conceito de fisioterapia em São João Nepomuceno. Capitão Brás 41, Loja 1, Rua da Delegacia Civil. WhatsApp 991770164. Hoje tem ofertas Dia do Consumidor no Santo Antônio Supermais. Feijão vermelho, tipo a Mineirinha 1kg, R$ 7,89. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 7,99 o quilo. Cerveja Itaipava, R$ 550 ml, R$ 2,99. Biscoito Choquer, R$ 2,99. Biscoito Maisena Marilã, R$ 4,19. Guaraviton 500ml, R$ 2,99. Água Sanitária Mais, 5 litros, R$ 7,99. Santo Antônio Supermais é o gigante da economia. Supermais. Difusora é rádio demais. Difusora. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Já de volta aqui com a última parte do nosso Difusora Entrevista, falando desse comitê transfusional em São João Nepomuceno. Aqui nos estúdios, a Mônica Alves Oliveira, enfermeira-chefe, responsável pelas transfusões, o Alexandre Campos Alves, técnico em patologia clínica e coordenador do setor, responsável também pelas captações de doadores. Tem a pergunta do Eduardo Abreu, e nós já falamos, não sei se o Eduardo pegou da do princípio, mas o Alexandre, mais a Mônica, quiser frisar mais uma vez. O que me chamou a atenção é que o Eduardo disse que o sangue não é de graça, isso é vendido. Eu acho que tem que ter uma explicação, porque para o SUS não há essa venda. Eu acho que deve ter uma cobrança de algum tipo de serviço, alguns hospitais particulares, não é, Alexandre? Eu acho que é dessa forma que funciona, não é? Sim, ele é cobrado particular e tem uma tabela fixa do Emominas, e o faturamento do hospital faz de acordo com eles lá, junto com a instituição do hospital. E a gente utiliza muito mais SUS, não é? E tem também os planos de saúde, por isso eu acho que ele levantou essa questão, entendeu? Em Juiz de Fora, a demanda é muito maior de particulares e convênio do que SUS. Eu acho que fica mais meia-meia por aí. Aqui não, aqui é muito mais SUS do que devido ao particular. Particular é um ou outro. Uma outra coisa que nós falamos também, né, Mônica? Mônica já frisou aqui, que o Eduardo Abreu perguntou. É uma dúvida que todo mundo tem, a gente fica imaginando, poxa vida, é tão perto. Por que é muito mais fácil eles virem aqui do que ficar arrumando doador toda semana, né, para ir à Juiz de Fora? Porque a pessoa está aqui, ela vai doar sangue, dez minutos mais ou menos, vamos dizer que ela fica meia hora disponível, né, porque tem a triagem, tem a doação e um pouquinho de espera. Tem cadastro também que a gente está esquecendo. Isso, a pessoa não vai sair doar sangue e sair andando para a rua fora, não é assim que funciona, né, ô Mônica? Mas tem essa dificuldade, então, do pessoal vir aqui justamente para isso. Foto de recurso, foto de pessoal. É, porque tem que vir um ônibus, eles têm que trazer todos os materiais deles, tipo assim, computador, impressora, a bolsa de sangue, a cadeira, todo o equipamento e montar uma estrutura. Geralmente, a última vez que a gente fez, a gente fez no Coronel. Foi muito válido, só que eles falam para a gente que o custo é muito alto. Muito alto. E o que acontece? A gente consegue recardar em cerca de 200 bolsas num dia. Só que eles têm que... Tipo assim, essas 200 bolsas têm uma validade de 30 dias. Então, para eles, seria mais vantagem se tivesse 10 doadores todos os dias. Sim. É muito mais vantagem, porque cada dia vai vencendo uma, mas a outra já está ajudando. Então, a gente corre atrás disso, né, Alexandre? Sempre está pedindo, mas ele sempre fala que o custo é muito alto. E ele diz também dessa questão de quem é mais sacrificado é realmente o doador, né? Sim. Mas o que fazer nessa hora? Eu acho que vai mais da solidariedade, né, Alexandre? Sim, com certeza. Vai da disponibilidade de cada um também, infelizmente, né? Gozem comigo, eu estou querendo ir lá. E eu vou lá, eu vou ver se eu consigo ir lá esse mês, se Deus quiser, porque eu vou te falar, eu também sou O negativo. Aí o que acontece? Eu preciso ir. Igualzinho a nossa colega falou, a gente pode até marcar, ver se a gente consegue encaixar ela, a gente vai lá e a gente está precisando dos RH negativos. Entendeu? E nós temos que se apertar, dar um jeito e fazer a nossa parte. E esquecer, assim, igualzinho o Eduardo, com todo o respeito, falando que é o momento de tudo, tem as dificuldades, igualzinho a gente, todos nós temos as nossas dificuldades. A gente tem que ver os dois lados, entendeu? Botar uma balança nos dois lados. Eu concordo que era para vir mais e tudo, mas veio essa pandemia, agora está tudo tranquilizando, graças a Deus está chegando, está chegando, assentando as coisas e vai melhorar, se Deus quiser, vai ser mais fácil para a gente trabalhar, que é uma dificuldade para mim trabalhar. Eu tenho cobrança, pressão em cima de mim, são os doadores que já são aptos, que ficam me cobrando com razão. Dificuldade para transporte, muito difícil. Tempo. A equipe fica me mandando e-mail, ligando para mim. E com razão. E a gente tem que ver os dois lados. Eu concordo que... Essa questão do transporte, a gente estava conversando semana passada, já foi resolvido, o transporte já foi conseguido por vocês. Sim, foi a prefeitura, o Antônio conversou com o pessoal do transporte. Bermúde. Acho que sim. Eles entraram em um acordo lá e vão fazer isso. Por isso que eu estou levando aqui, que a gente vai ver se consegue levar, pelo menos uma vez na semana, pegar quatro pessoas. O carro do hospital não vai entrar nisso. O carro do hospital, que o Eduardo falou, que ele é utilizado para buscar o sangue. Realmente, às vezes, o município não tem o carro, não tem o motorista. E, dependendo de uma urgência, ele é utilizado. Ele é a nossa ferramenta de urgência. O carro fica disponível, né? Entendeu? Porque a ambulância não pode deslocar daqui. A gente tem uma ambulância, duas, não sei como é que é, precariamente, e não pode sair de ambulância. Tem que ter o carro. Porque pode acontecer alguma ocorrência e a ambulância lá e os de fora buscar sangue e outra ocorrência aqui precisando. É uma dificuldade em geral. Entendeu? A gente tem que saber, ter calma, paciência e tentar resolver do jeito que pode, do jeito mais com bom senso com pensando assim, eu penso assim, no lugar da pessoa. Entendeu? No paciente. A gente tem que fazer de tudo, tudo que puder. Eu penso assim. Meio dia 45, tem uma pergunta aqui do ouvinte, ela não está muito satisfeita não, né? Mas eu vou registrar aqui, a Ana, aqui de São João, ela diz assim, muito boa tarde. Olha, eu fui voluntária para a doação de sangue. Na última campanha que teve aqui em São João, foi divulgado no período de pouco estoque, inclusive pela farmacêutica Arabela, me lembro dessa campanha que ela fez aqui também. Inclusive, ela teve duas campanhas, uma doação de sangue e uma doação de medula, que é a que foi feita aqui. Aí depois não teve mais, justamente pelas dificuldades, então já falamos aqui dessa questão do hemocentro. Aí, assim, ela diz, fui informada de que meu sangue não poderia servir por causa de uma proteína que causaria processo alérgico no receptor, podendo levar à morte do receptor. Então, meu sangue foi descartado. Para mim, foi um desperdício. Que proteína seria? Não sei até hoje, pois não foram feitos outros testes. É a Ana de São João. Você poderia, você tem algum tipo de conhecimento assim, de alguma coisa? Porque cada sangue também, dependendo do que a pessoa tem, medicamento que toma, né, Alexandre? O Hemos fica vago. Eu não posso te explicar. Quem tinha que orientar ela, ela tinha que ficar mais profundo. nesse caso, ela tinha que conversar com o médico da triagem que incapacitou ela, entendeu? Eu não posso dizer, porque eu não sei. Existem vários fatores. para ela não faz mal nenhum. Faz só para o receptor, como ela mesmo disse aí. Então, às vezes, para ela, só tem, só é ruim para quem recebe o sangue dela. Mas, para ela, ela é normal. Isso. E ver se foi alguma medicação, alguma coisa assim. Ela tinha que resolver isso com o médico da triagem, lá com todo o respeito. Na verdade, parece que nem a triagem, Eu não tenho como responder isso. Porque para ver se na proteína ela teria que ter colhido o sangue e ir até o finalmente, né? Sim. Porque a triagem, ele pega pesado. O médico lá pega pesado. Conversa direitinho, certa. De repente, ela fez a triagem, não deu nenhuma incompatibilidade, poderia doar. Mas, depois, fez a doação de sangue, como disse, passa por esse controle, pode chamar de controle de qualidade, foi detectada algum tipo de proteína que um receptor não poderia receber, mas, para ela, não faz mal nenhum. É isso que eu imagino. Eu acho que pensa dessa forma também. Para não ter nenhum prejuízo para o doador. A Cláudia Descoberta retornou mensagem, ela disse aqui, pois é, deveria de ter um caminhão, um ônibus desse, grande, montado, para acontecer isso sempre, seria melhor, seria mesmo. Seria mesmo. Mas é um investimento pesado também que tem que ser feito. Aí não tem investimento do governo para fazer isso aí. Vamos bater de novo na tecla da pódia de investimento. É isso aí, Cláudia. A gente vai torcer. Quem sabe um dia a gente consegue, né? Muito boa tarde a todos. Tenho uma curiosidade referente ao tema hoje abordado, discutido, né? Existe comércio de sangue tanto em nosso país ou em outra parte do mundo que tenham conhecimento? Parabéns aí pelo tema relevante. Muito obrigado. É o Roberto Nicodemos que está participando. O Roberto está meio sumido aqui do programa também, né, Roberto? Muito boa tarde. Já foi explicado, né? Essa questão não é uma comercialização de sangue. Nós temos aí os planos de saúde, os hospitais particulares que tem uma taxa, tem tabelado pelo SUS também que eles repassam essa taxa. Tem seus custos, né? Tem materiais, insumos. Só a intervir que eu acho que o que o Roberto quis perguntar, ô Emerson, é porque é passado muito... Você falou, é coisa até de filme. A gente vê muito nos Estados Unidos, o pessoal que faz doação de sangue recebe uma bonificação. Isso aqui no Brasil não é permitido? Não é permitido, não. Mas, até isso, nos Estados Unidos também já está caindo por terra já também, por ser uma questão humanitária, essa parte são alguns estados que ainda seguram, são poucos, você estava lendo uma reportagem, até, se não me engano, a CNN, Roberto. Mas, é bem coisa de filme mesmo, essa questão da bonificação. Eu acho que aqui em São João... Você vê uma gratificação por ter doado sangue. Se você descobrir, eu preciso de uma medula e eu descubro que o Emerson, ele é o compatível. Lá no Hemominas, eles não passam o nome de jeito nenhum de quem é compatível por causa disso mesmo, para não ter, nenhuma pessoa, que ele pode ser pobre ou rico, você vai doar. Então, assim, até o sangue mesmo, você não sabe. Se você for investigar, o Hemominas sabe que eu recebi o sangue que foi do Alexandre, mas eles não divulgam para a pessoa que recebeu de quem que ela... Eu não sei se era isso que você estava vendo, Roberto, só para enfatizar, porque a gente vê muito isso em filmes e tal. Houve, sim, nos anos 80, existia muito aqui no Brasil. Existia também? Existia aqui no Brasil uma gratificação, né? Mas aí entrou a vigilância sanitária e cortou isso, por devido a doenças sexualmente transmitidas e também para a humanidade da pessoa. A pessoa está do ano 100. O cara precisava de um recurso ali, o mundo tem essa... E fazia de mês em mês, hoje não, o homem tem que doar de três em três meses, tem um limite, não pode ser menos, e a mulher quatro meses. Antes não, fazia de mês em mês. E a pessoa ali, o estado físico dele ali, a pessoa... caía em doença, doencia, entendeu? É. Dessa questão aí, aqui em São João, acho que teve um vereador, não vou saber quem que é, não estou com um projeto de lei, não vou me lembrar que a legislatura foi, eu acho que não foi nem para frente, eu acho que era inconstitucional, de doador de sangue ter desconto, por exemplo, em concurso público, seria como se fosse um agrado, né? Acho que também não foi para frente, por ser inconstitucional, justamente. a pessoa vai doar sangue porque quer, ela é voluntária e doa porque quer, e não a pessoa doar para ter uma vantagem na frente, isso não é permitido no Brasil inteiro, né? A única vantagem que vem, sim, é a pessoa, ele ganha um atestado do dia, estiver trabalhando, que ele não pode, entendeu? É uma vez no ano só. E o lanche caprichado depois que deu o sangue, né? Na hora que chega, na hora que sai. Eu acho que isso tinha que dar uma melhoria muito boa para eles para incentivar mais e ajudar também, porque, infelizmente, é igualzinho aqui em São João, tem muita indústria. Aí liberar o pessoal, eu entendo o lado do patrão também, muita gente, aí acaba saindo fora, aí a pessoa também não pode tomar a falta também porque perde o prêmiozinho dele, entendeu? Tem essa balança que a gente tem que botar um ponto certinho para ajudar, ajudar. O Hemominas fala muito que quando há uma criança envolvida, uma pessoa muito conhecida, consegue muito doador. Quando eles fazem aquela campanha, quando uma criança está precisando, ou uma... E motiva muito mais. E motiva muito mais, mas nem sempre a gente consegue até expor a pessoa, né? É. Tem isso também, né? Bom, o Eduardo mandou uma mensagem continuando o que ele estava falando. Ele disse assim, ó, mesmo sendo SUS, os valores do sangue são ressarcidos ao Hemominas. Quanto ao custo de vir aqui, não é maior do que ir aos poucos lá. O carro do hospital é usado direto. O carro da prefeitura, para isso, nunca havia ser usado, né? Nessa rotina, para buscar. Até porque é rotina do hospital. A prefeitura não aplica sangue em ninguém. E esse acordo foi fechado agora, né, Alexandre? Não tinha realmente esse veículo para fazer esse transporte desses doadores. Então, isso foi conseguido por esses dias, através lá de conversa com o responsável no Demutis, né? É, a gente vai para levar o voluntário. A gente não fechou um acordo para buscar sangue para a gente. Não, não, sim, para levar voluntário. O de sangue realmente é o hospital que faz. Às vezes, quando não tem condição, a gente liga lá para o Demutis, ela fala aqui, motorista está indo, vai fazer e tudo, aí que abre o galho, dependendo da situação, ele vai e busca para a gente. Entendeu? Mas, o que ele falou realmente é verídico. É o hospital que faz tudo. Mas é também porque o carro, ele tem que ir, buscar o sangue e voltar. não pode esperar. Por causa da temperatura. Ele não pode ir para, vai buscar um paciente, vai passar em tal, tal lugar, e depois passa lá, busca, então fica andando com sangue. O carro não pode fazer baldeação, ele tem que ir ao destino, pegar e voltar rapidamente para São João, justamente por isso que... O cara vai lá, nove horas da manhã, tem que chegar aqui, uma hora da tarde. Só às cinco horas da tarde. Não, aí não tem jeito. Não tem jeito, não pode. Gente, estamos finalizando aqui o nosso programa, eu queria agradecer imensamente a esse comitê, então, que bom que está funcionando, né, em São João. Que bom que tem a parceria também da Prefeitura, parabéns aí aos responsáveis do Demutz, em disponibilizar um veículo, que seja uma vez por semana, eu acho que isso já é um grande passo que vai dando, e um abraço lá a todos aí desse comitê transfusional. Quem pode doar sangue, tem o tempo disponível, quer agendar os dias, ou um dia, você pode ligar para o Alexandre lá no Hospital São João, o telefone é o mesmo, é 3261-1500, qual que é o ramal seu lá? É, 226. 226. Pede para transferir, se esquecer o ramal, não tem problema, o pessoal da portaria já transfere. Quer falar com o Alexandre, para doar sangue, quero falar com a Mônica. É, a Mônica fica mais difícil, porque a Mônica roda muito, entendeu? E aí, um dia de 100 anos, ela não fica parada, a Mônica. Isso, então, o telefone é 3261-1500, 3261-1500, né, você pode fazer esse ato de solidariedade aí, doando sangue. A gente sabe que é penoso, penoso pelo quê? Talvez a pessoa vai sair de São João, até chegar a Juiz de Fora, tem essa viagem de ir, tempo de ficar lá, tem que passar numa triagem. Para quem já é doador, a minha irmã, por exemplo, ela é doadora há muito tempo, ela ganhou até uns brindes lá do Emominas, camisa, ela é doador, ouro, não sei, tem o nome que fala lá, você está chique, tem medalhas. É, medalha, ela doa sangue há bastante tempo, ainda fiquei com invejinha dela assim, falei, ah, eu não posso doar sangue, né, fazer o quê? Mas ela também faz, a mulher tem que doar um espaço maior de tempo, o homem acho que pode doar de três em três meses, né, essa doação. Então, se você já é doador, né, pode procurar o Alexandre também para agendar, se você não é doador, e pode ter esse tempo disponível, de repente no sábado, eu não sei, né, porque você disse, a pessoa trabalha com infecção, aí vai faltar na sexta-feira, não pode, vou perder meu prêmio, e às vezes é trezentos quanto que a pessoa perde, a gente sabe, a vida do próximo é muito mais importante, mas que esse sufoco que nós estamos passando, menos trezentos reais no orçamento, aperta pra caramba, né, então pode entrar nesse acordo também, né, Alexandre? A gente tem que botar uma balança nisso, justamente, né, é uma mão, uma lava a outra, e vai assim funcionando, então, viu gente, três, dois, meia, um, 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 pra você entender alguma coisa também, alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida, você pode tirar, né, e de repente passar por uma mini triagem já, até por telefone, né, Alexandre? Claro, telefone, você toma medicamento, você faz isso, é coisa rapidinha, né, pra quê? A gente sabe, né, que tempo hoje também é dinheiro, e a pessoa vai ficar ali, aí sai daqui, vai pra juiz de fora, perde lá meio dia, meio dia, né, de repente ele tá fazendo outra coisa, e chega lá e fala, mas você não pode doar, a pessoa vai ficar muito chateada, né? Mas lembrando, é que essa triagem é simples, a triagem é simples, ela é feita a outra, mas ajuda muito isso aí, 90% de condições que você pode se doar assim, entendeu? Legal. Ô Alexandre, agradeço imensamente a sua vinda, e até logo mais, no nosso curso, né, e o Alexandre, hoje é dia de apresentar o trabalho, né, a gente tá aí fazendo lá no curso de segurança do trabalho, lá no no Senai, e o Alexandre fala baixinho assim lá mesmo, o irmão dele, o Alex, fala um pouquinho mais alto, mas também fala baixa. Mas é isso aí, ô Alexandre, parabéns pelo pelo trabalho, leve o nosso abraço a todas as pessoas envolvidas aí nesse comitê transfusional, viu? Obrigado a você. Transfusional. Transfusional. Ver a enfermeira-chefe responsável aí pelas transfusões, também parabéns pelo trabalho, Mônica, e precisando de algum comunicado, alguma coisa, estamos sempre à disposição também, viu? Eu também quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, e pelos ouvintes também. Muito bem. Bom, não vamos ficando por aqui com o nosso programa, vamos atrasar não, meu dia é 58, hoje tem quarta da saudade, mas hoje não vai ser com o patrão não, então o programa não vai ser o mesmo não, viu? Que é o Vitor que vai fazer, né? Não é a mesma coisa que o patrão faz, né? Não. Não, não é não. O patrão é muito melhor, rapaz, mas tá bom, aí depois o Vitor vai chegar, é o Vitor que vai fazer, acho que é o Vitor mesmo. Isso, quarta da saudade, depois ele continua com o Circuito Sertanejo, tem amado o Roberto com o Show da Noite, e vai seguindo assim a nossa programação. Zé Maltique, beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. Bom, beijo pra mim. É, não pode mandar beijo pra homem, não. Sim, na cara de hoje. Ah, o que que tem? O que é isso, o que é isso? Nossa. Patrófico com ciúmes agora. Ah, fica não, mas é beijo de longe assim. Um abraço, Emerson de Paula, hoje é quarta, hoje é quarta da saudade, hoje é quarta da saudade, um abraço a todos os ouvintes, eu saio daqui, vou pro site difusorasjn.com.br, muito obrigado Alexandre por ter participado, também a Mônica, deixa eu fazer meu jabazinho, a Mônica que é a responsável técnica da Cuidarte Home Care. por isso eu tô vendo, eu já tinha conversado com a Mônica, que ela já esteve aqui, ué. Você vê sempre a roxinha da Mônica, lá nos posts da Cuidarte Home Care. Ah, por isso então, esse negócio de máscara, a gente fica meio doido. Gente, só lembrando que amanhã, amanhã nós vamos estar recebendo aqui, a fisioterapeuta Vanessa Rangel, vamos falar mais uma vez aqui, né, que tem um tempão que ela não vem aqui, sobre ozonioterapia, vários benefícios, vários tratamentos que podem ser desenvolvidos, né, e executados aí, através da ozonioterapia. Amanhã, Vanessa Rangel, no nosso programa, e, eu também me despeço, volto amanhã, eu chego às nove, com a mensagem do dia, depois difusora notícias, e o difusora entrevista às onze horas. Até amanhã, tchau gente. Acabamos de apresentar, Difusora Entrevista. ZYN223, Rádio Difusora de São João Nebomoceno, Limitada, noventa e sete vírgula três, a Rádio do Povo. A competição móveis, informa a hora certa. Uma em ponto. Opa! A semana do consumidor chegou! Uma semana inteira, de super ofertas preparadas especialmente para você. Buffê três portas, só trezentos e sessenta e nove. Colchão de molas, mais box de casal, a partir de cento e quarenta e nove, noventa mensais. Home para TV, de até sessenta e cinco polegadas, com LED e espelho, só mil duzentos e noventa e nove. Sofá retrato reclinável, a partir de cento e trinta e nove, noventa mensais. É só até sábado, com um pet...